Ah não, gente! Olha quem tá vindo ali, a Lady Joker! Ai, vamos nos escondendo que ela vai passar com a maldade de a gente! Ah, eu sei, eu sei, mas o combinado não foi esse! O combinado foi pra você vir depois, e olha lá, hein? Segura sua boca, você não pode falar pro Coringa, ele não pode saber ainda! O quê? Como assim você vai chegar hoje? Ah, você já tá aqui? E? Tá, 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 eu vou me encontrar com você, espera aí onde você tá, eu já tô indo, o Coringa não pode te ver! Ah, ela tá fazendo alguma maldade, com certeza, uma maldade contra o próprio irmão dela, o Coringa! Será? Eu não sabia que ela era tão má assim, coitadinha do Coringa! Lua, vamos espionar ela e vamos descobrir qual é a grande maldade que ela tá planejando! Não, Bia, eu tô com medo! Não, é contra o Coringa, que é namorada da nossa amiga Alequina, o Coringa também é daquela nossa amiga, a gente tem que ajudar ele! Não, é contra o Coringa, vamos, vai! Vamos, vamos, vamos! Ela tá indo pra Floresta Proibida! Então é um vilão que ela vai encontrar com certeza! Um vilão novo na cidade! Pode ser, Lua! Vamos, vamos atrás dela! Aí tá você! Quantas vezes que eu falei pra você não vir aqui agora? É muito cedo! E o Coringa não pode te ver, o que a gente vai fazer? Onde é que você vai ficar? Gente, tá na cara! É alguém que o Coringa conhece! Será? Com certeza, Lua! Vamos tentar ouvir mais! Tá certo, tá certo, você vai ficar aqui, mas eu preciso te esconder! Lá na Floresta Proibida, vem cá, ninguém pode te ver! Gente, a gente precisa ficar aqui em casa, ela acha proibida! Não, eles estão indo pra lá, o que a gente vai fazer? Ela vai esconder ele, a gente precisa saber quem é ele, o que ele quer aqui, o que ele vai fazer! Não, não, não sou não! Vamos, vamos agora! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Gente, olha só, eles estão desmandadas! E olha, ela tá deixando o abrindo dele! Eu tô achando, Bela, a mesma coisa que você! Eu também! Eu acho que eles são namorados! Namorados? Eu acho! É, pode ser, Lua tá bem suspeita, mas assim, podem ser irmãos, os dois sem cabelo verde, ou primos, pia! E primos e amigos e irmãos fazem isso! Ela é uma celebridade muito famosa! Ela tá escondendo a vida amorosa dela pra não cair em todos os jornais! Será, Lua? Com certeza! Por isso que ela tá escondendo ele! Ou o Coringa odeia ele! Ele é o rival número um do Coringa! Pode ser, Lua! Vamos investigar isso aqui, não tinha coisa! Eu acho que a gente já viu o suficiente! Vamos tentar colher alguma coisa do Coringa! Alguma informação! Então tá bom, vamos lá perguntar se o Coringa conhece ele! Vamos! Eu acho melhor a gente se dividir pra colher a informação da família, porque acho que toda a família deve conhecer ele! Família do Coringa! A Lequina, a Rapina e o Coringa! Ah, tá, tá bom! É o meu do Coringa! E o Alequina! Não acredito! Sobrou a Rapina pra mim e eu nem gosto dela! Ela fica dando em cima do meu namorado! Tá bom, você vai lá ver o que ela tá fazendo! Fica de olho nela! Tá bom, vai, vamos! Vai, vamos! Tchau! Tchau! Oi, Coringa! Tudo bom? O que que é? O que que você quer, pirralha? Não! Bom, Coringa, eu queria saber se você conheceu alguém de cabelo verde! Claro que eu conheço! Quem? Eu! Aqui, ó! Quem ser você, Coringa? Conheço! Quem? A minha irmã, Lady Jockey! Tem um cabelão verde! Quem ser a Lady Jockey? Conheço! Quem? Várias pessoas! Eu tenho familiares, amigos do cabelo verde! E você tem inimigo de cabelo verde? Inimigo? É! De cabelo verde? Não! Não tenho, não! Tá bom, tchau! Por quê? Ei, volta aqui! Eu, hein! Oi, Rapina! Oi! O que que você quer aqui? Não pense que eu estou feliz! Eu vi em uma missão ultra secreta! O que que você quer? É, eu queria saber, assim, se você sabe alguma coisa sobre a Lady Jockey, alguma coisa que ela possa estar escondendo, algum segredo? Eu? Sim! Da Lady Jockey? É! Não, não sei! Não conheço, quem sabe, nem quero saber também! Tá bom, então! Então eu vou embora! Perdi meu tempo mesmo vindo aqui! Não, mas, mas, peraí! Você que é a namorada do Vini, né? Por enquanto, você podia, bem que você podia, assim, me falar qual o perfume dele, né? Perfume dele? Ah, eu acho! Por que você quer saber o perfume dele? Se toca, garota! É, justamente a pessoa que eu estava procurando, que bom! Oi, minha! Oi, Alequina! É, eu quero tirar uma dúvida por você! O que foi? Pode falar! É, você sabe, por acaso, assim, se a Lady Jockey tem algum namorado? A Lady Jockey? É! Ah, não, não! Ela não tem namorado, não! Com certeza, se ela tivesse um namorado, assim, ele teria que ser famoso e tal, cantar, porque ela é muito ligada ao trabalho dela, sabe? Aí ela não tem, não, se tem namorado, não! Ah, tá bom, Alequina! Obrigada, viu? Depois a gente conversa! Tá, tudo bem! Tchau! Que estranho eu, hein? Cheguei! E aí, meninas? Bom, eu sabia que não ia sair nada desse encontro com a Rapina, ela não me disse nada e ainda ficou me provocando, eu não descobri nada! Ai, Lua! Bom, eu descobri que a Lady Jockey não namora com ninguém, pelo menos se ela namora, ninguém sabe! E a Alequina falou que ela é muito apaixonada pela carreira dela e que ela só quer saber da carreira, que ela só namoraria com um grande cantor famoso, que nem ela! Sério? E você, Bela, descobriu alguma coisa? Descobri, sim! O quê? Ele falou que não tem nenhum inimigo com cabelo verde, Coringa! Nenhum inimigo com cabelo verde! Então, acho que talvez ele não conheça um rapaz, sei lá! Mas ele conhece alguém de cabelo verde, Bela? É, conhece! Quem? Quantos familiares? Será que ele é familiar? E amigos! E amigos! Ah, amigo não pode ser! Será que é amigo do Coringa? Não, acho que não! Ou um primo distante? Ou será que o Coringa tem outro irmão? Pode ser que seja irmão gêmeo! E a gente entendeu que era namorado! Pode ser! E aí, em vez de ser gêmeos, vai ser... Tris gêmeos! É verdade! Bom, eu acho melhor a gente falar com o pessoal de casa pra ver o que eles acham e encerrar o vídeo por aqui! Vamos lá! Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? Bom, nós descobrimos uma coisa muito sinistra! Sim! É bom! A gente tá achando que... Além de Jocker e outro cara de cabelo verde, estão namorando! É! Se não estiverem namorando, estão escondendo alguma coisa do Coringa! Isso a gente tem certeza! Pode ser algum plano maléfico, algum segredo, não sei! Mas quem tá suspeito tá aí! Ela vai esconder ele lá na floresta proibida! Isso quer dizer que ninguém pode ver ele ou saber que ele tá na cidade! É, isso é muito estranho! E o Coringa falou pra Belinha que não tem inimigos de cabelo verde! Então não sabemos quem é esse novo estranho! Eu acho que a gente deve espionar pra tentar descobrir! O que é que vocês acham? Eu também acho! Eu acho uma boa ideia! Acho que a gente deve voltar a espionar eles! Coloca aí nos comentários a opinião de vocês! Se vocês acham que ele é do bem, que ele é do mal, o que tá acontecendo, tá bom? A opinião de vocês é muito importante! E eu acho que a gente podia, de repente, até levar a Alec e o Coringa com a gente! Já passam vezes que a gente foi espionar pra ver se eles conhecem um tal rapaz! Boa ideia! É isso, gente! Deixa o seu like, se inscreve no canal e até amanhã! Às 10h30 da manhã! Porque aqui no canal da Belinha terminou todos os dias, às 10h30 da manhã! Um beijo e um coraçãozinho pra vocês! Tchau! Ei! Você! Continue assistindo o canal da Belinha! E aperte um desses dois vídeos! E não se esqueçam de me seguir no Instagram! Canal da Belinha! Um beijo e um coraçãozinho pra você! Tchau! Tchau!